Música Fantástico, oferecimento O Boticário Olá, boa noite para você, falamos ao vivo da linha amarela Porque agora há pouco, por volta das 10h20 da noite Funcionários da prefeitura e também máquinas da prefeitura Estiveram aqui na linha amarela para destruir as cancelas da via E também parte das cabines onde funcionava o pedágio A prefeitura decidiu na última sexta-feira rescindir unilateralmente O contrato de concessão com a concessionária que administrava a via A partir de agora, a via expressa será administrada pela própria prefeitura do Rio Nesse momento, não há trânsito, nem no sentido barra, nem no sentido fundão E os motoristas não precisam pagar o pedágio, que até agora há pouco era de R$ 7,50 Todas as informações, a cobertura completa, logo mais no Bom Dia Rio Obrigado 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 Obrigado